Salve, salve, nação atleticana! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Galo Tube, no quadro Reagindo às Entrevistas. É o react aí da entrevista coletiva do nosso técnico Rodrigo Santana depois dessa derrota aí para o Palmeiras por 2x0. Eu separei três momentos da entrevista em que eu quero comentar e gostaria de saber também a sua opinião a respeito disso. Então, você que não é inscrito no canal, já te peço pra se inscrever. Aqui tem conteúdo todos os dias. O canal Galo Tube te aproxima ainda mais do Clube Atlético Muniz, nosso glorioso time aí. E também deixar o like no vídeo pra estar fortalecendo o nosso trabalho aí. E vamos ao que interessa. Vamos aí à primeira parte que eu separei pra você estar acompanhando da entrevista coletiva do Rodrigo Santana. Cara, essas vaias que a torcida do Atlético deu pra sua principal referência ofensiva, que é o Ricardo Oliveira, né? Já há certo tempo ele é essa figura do 9, do goleador do Atlético. E também, por outro lado, o Alejandro foi bastante aplaudido quando ele entrou e também antes já havia boa parte do estádio gritado o nome dele. Como é que você encara essas duas situações? Olha, primeiramente, o Ricardo não tem adjetivos pra falar dele. De tão bom como jogador, como líder. É um líder positivo. A gente precisa muito dele. Ele sabe disso. E ele tem condições pra dar. A minha opção de tirar foi no momento que ele levou a pancada. A gente tem um jogo decisivo, quarta-feira. Então, um jogador que a gente tem que preservar, independente de vai ou não, ele é o Ricardo Oliveira. Ele tem a história dele, a gente respeita. Tem muito valor pra mim. É um cara que eu admiro demais. Demais, demais. Confio e acredito. Então, eu tirei ele mais pra preservar. O Alejandro vem num momento muito bom, fazendo gols, presença diária. É um jogador que vai crescer muito ainda, né? Mas ele vai ter o seu momento ainda. Eu acho que o Ricardo ali é o soberano ali na posição. A gente sabe da importância, da experiência dele, principalmente nesses grandes jogos. E a gente conta muito com ele. Nessa primeira parte, o Rodrigo Santana está exaltando o Ricardo Oliveira. Falando da importância do Ricardo Oliveira no grupo, da importância do Ricardo Oliveira como líder, que é muito fã do Ricardo Oliveira. Só que a gente tem que analisar, pessoal, é que o jogador não pode mais jogar com o nome. A história do Ricardo Oliveira é bacana, ok. A história dele e outros clubes de goleador, tal, vem fazendo uma temporada razoável pelo Atlético, com muitos gols e o artilheiro até aqui. Porém, nos jogos decisivos mesmo, o cara some. E eu acho que, para você ver, que a gente precisa de um técnico mesmo experiente que senta os medalhões no banco. O Rodrigo Santana deixou claro que o Ricardo Oliveira é soberano no ataque. Isso não pode acontecer. Não tem cadeira cativa no time do Atlético para nenhum jogador, não é mesmo? Então ele não pode se apegar à história, ao nome Ricardo Oliveira, para deixar o cara de titular, sendo que ele vem sendo figura apagada, vem sendo figura apagada aí nos jogos. Então eu gostaria que você deixasse também a sua opinião aqui embaixo a respeito dessa fala do Rodrigo Santana, do Ricardo Oliveira, ser soberano no ataque do Atlético, sendo que o Alejandro vem muito bem, vem fazendo gols, entra e dá conta do recado com mais movimentação, com mais mobilidade e mais presença diária que o pastor Ricardo Oliveira. Vamos para a segunda parte. A boa atuação do Bruno Henrique, o Palmeiras como um todo, no meio campo, teve uma atuação muito boa e levou melhor sobre o Atlético em algumas disputas por ali. Você falou já do Cazares, o Atlético criou pouco, talvez sentindo falta do seu 10. Eu queria que você falasse um pouco também da escolha pelo Adilson, como você avalia essa atuação dos volantes de modo geral, porque o Palmeiras, enfim, o Bruno Henrique, nos dois gols que ele fez, ele teve muita liberdade para chutar ali da entrada da área. É, é uma tendência natural, principalmente quando você vai jogar fora de casa e com dois volantes de contenção, volantes que marcam mais. A gente tem o Zé que marca mais, mas na hora de propor jogo, o Adilson leva uma vantagem, né? Então a nossa ideia, por estar jogando em casa, é ter um passe um pouco de melhor qualidade ali na saída, né? O Adilson dá muita opção para os zagueiros saírem jogando, facilita um pouquinho mais. E o Zé é um jogador mais de marcação, né? Mais de destruição. Então, como a gente teria que propor jogo, a gente optou pelo Adilson. Nessa segunda parte, o Rodrigo Santana, ele fala sobre essa disputa de posição na volância do Atlético, né? Entre Adilson e Zé Welleson. Ele falou que o Adilson aí tem o melhor passe, o que eu ainda não vi, né? Não consigo ver esse melhor passe do Adilson, porque a nossa ligação com o meio ataque tem sido muito abaixo do que deveria. Falou que o Zé Welleson é um volante de maior marcação. É aí que entra, né? O Palmeiras tem um time massa, tem jogadores que decidem, que driblam, que partem para cima de alta qualidade técnica. E mesmo jogando em casa, não seria o ideal para o Zé Welleson para destruir, né? Para tentar destruir esse sistema aí de meio campo do Palmeiras, sendo que é um excelente adversário, um dos mais difíceis que a gente iria enfrentar. Será que o Rodrigo Santana junto com a formação técnica não errou na escolha, né? O Adilson vem sendo criticado pela torcida há muito tempo. O Adilson, ele vem sendo pedido no time reserva há muito tempo. O Zé Welleson tem pedido passagem aí nesse time do Atlético. Então, eu acho que houve um erro ali na escalação do Adilson, né? Ele não vem dando bons passos. Eu não vejo essa coisa toda aí que o Rodrigo Santana disse, né? Para mim, o Zé Welleson é titular, né? Se o Elias não marca ninguém... Ele vinha na crescente, sim, o Elias, mas no último jogo ali ele não demonstrou nada. Foi figura apagada em campo. Então, eu acho que se vamos enfrentar um adversário mais difícil, mesmo sendo em casa, é reconhecer as limitações do elenco do Atlético, saber que não podemos jogar para cima do Palmeiras, senão a gente vai tomar contra-ataque, vai tomar os gols, né? O Palmeiras poderia ter sido mais quem viu o jogo, né? O Davidson errou chances ali claríssimas de gol, né? Principalmente no início do jogo, cara a cara com o Vitor. Então, eu acho que foi uma escolha errada da comissão técnica do Rodrigo Santana em colocar o Adilson em titular. E não justifica esse passe do Adilson porque não vem ocorrendo esse passe. Então, é melhor deixar o Zé Wélson, o Pitbull ali para tentar destruir as jogadas do que dar chance ao Adilson que não vem correspondendo. Vamos para a terceira parte que eu separei. Ô, Rodrigo, já deu para fazer um diagnóstico nesse período que você está comandando a equipe do porquê dos jogadores do Atlético terem tanta dificuldade para romper as linhas de marcação, não ter aquele jogador que põe a bola na frente e passa, deixa o zagueiro para trás. Hoje, até o Tchará tentou num lance desse, mas com o Bruno Henrique, mesmo com o Bruno Henrique, um jogador muito mais pesado, conseguiu perder na corrida. Por que os jogadores de velocidade do Atlético não têm conseguido imprimir essas velocidades e realmente furar essa linha de marcação do adversário? Boa noite, Igor. Questão de estímulo, né? A gente está tendo pouco tempo para treinar, mas estamos estimulando o máximo esse umbrão. A característica dos jogadores, enfrentamento, romper linha. O próprio caso do Geovânio, que é um jogador que a gente precisa também que ele seja um pouco mais agudo. Eu vejo que eles ainda estão muito abertos, praticamente em cima da linha lateral, né? Todo momento que eles estão dominando, eles estão indo para o enfrentamento. Estou pedindo, fazendo com que eles tenham um pouquinho, fechem um pouquinho mais para dar opção por trás dessa linha de quatro, para sair de frente para o próprio goleiro, ter mais opção tanto para o Luan, para o Elias. É questão de encaixe, aos pouquinhos eles vão... E essa última parte, o Rodrigo Santana, ele fala sobre a velocidade do Atlético, né? Uma boa pergunta aí do setorista do Atlético, perguntando por que os jogadores não conseguem imprimir a tal velocidade que falta aí, né? Perdendo corrida para jogadores mais pesados, mais lentos aí. E o Rodrigo Santana disse que precisa de estímulo. Eu não entendi bem, um jogador precisa ser estimulado para correr, já ganhando um salário astronômico, como é o caso do Tchará, e outros jogadores do Atlético, é brincadeira, né? Precisar de estímulo, de treinamento para puxar um contra-ataque? Eu não estou entendendo bem, gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários, não concordei com várias partes da entrevista do Rodrigo Santana, ele falando que o Ricardo Oliveira é soberano, que jogou bem, que o time foi bem, mas pelo amor de Deus, a gente estava gostando do Rodrigo Santana em uma entrevista dessa aí, e eu já comecei a ficar desconfiado demais, eu acho que um jogador não precisa de estímulo, nem de treinamento para correr, né? Ele pode precisar de treinamento para ele puxar um contra-ataque de uma forma mais organizada, agora o que a gente vê aí é que o Atlético não tem contra-ataque, o Tchará principalmente pega a bola e não consegue partir para cima dos adversários em velocidade, aquele trote maroto está matando a torcida de raiva, então precisa, sim, é de vontade, de raça, de gana, vontade, em conformismo com a derrota, é isso que a gente está precisando aí no time do Atlético, gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo do vídeo, fala para mim aí, faz a sua reação também dessas partes que eu separei aí, e mais um react aí terminando dessa entrevista coletiva, né? A gente volta aí a qualquer momento com mais conteúdo para o canal, com mais vídeos aí, falando do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço! Clube Atlético Mineiro